Terça, espetacular! Aonde? Nas lojas Imperador. Vamos transformar a sua casa num lar? Tá na hora? Tá na hora de falar aqui das lojas Imperador com muitas, muitas ofertas pra sua casa. Gente, tem uma coisa que eu sempre falo que tô precisando. Hoje eu vou voltar lá hoje que eu vou levar pra casa, sabe o quê? Esse vé da porta. Gente, vé da porta, tradicional. Não passa nada, só R$ 9,90. Não passa água, não passa bichinho, não passa água. Vai deixar sua casa toda protegida, bem assim, ó. No pé da porta. É, isso aqui é importante. Tá R$ 9,90, viu, gente? Ah, capa pra cadeira. Tem cada uma mais bonita do que a outra. Olha aqui essa estampa, ó. Capa pra cadeira. É em malha, viu, gente? Só R$ 18,90. Olha isso aqui. Só R$ 18,90. Cada uma mais bonita do que a outra. Tem gatinha em casa? Tem criança em casa? Sabe da importância de uma capa pra cadeira, né? Ó, tem mais. Tem muitas ofertas pra você. Então, olha, gente, dá o que falar. Todo mundo adora esse setinho de seda. Isso aqui é coisa linda, olha só, gente. Só R$ 6,50 o metro. Só R$ 6,50 o metro. Olha aqui, azul, que lindo. Azul, azul a cor do amor, não é? Cuida, cuida, que tem um mais bonito do que o outro. Olha isso aqui. Gente, gente, olha aí, gente. Só R$ 6,50 o metro. Só R$ 6,50. Ah, tá na hora de falar da manta veludada, né? Todo mundo tá comentando. Porque quando eu mostro assim, ó, dá vontade de apertar, que parece um bichinho de pelúcia. Olha aqui. É uma delícia essa manta veludada. Gente, aqui, é uma delícia, é casal e é linda. Olha que linda, gente. É linda. A sua casa linda do jeito que você gosta. Gente, só R$ 32,90. R$ 32,90. O setor de tecidos tá todo, todo em promoção. Então aproveita. A parte de cima lá da loja, você pode personalizar, deixar sua casa linda do jeito que você sempre quis. Casa limpa, cheirosinha, arrumada. Você merece, né? Maravilhosa. Você também, bonitão. Vai deixar sua casa toda arrumada, viu, meu irmão? Vem, aonde? Aqui, ó. Lojazinha Imperador, ali na Lagoa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Gente, vamos mudar de assunto? Porque agora há pouco, no centro aqui de João Pessoa...